Oi, meu nome é Mariana Valente, eu sou corretora na Refúgios Urbanos Santos e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que é melhor pro seu imóvel. Um homestaging? Uma reforma? Ou nada disso? Lembrando que essa é uma decisão estratégica, ou seja, envolve dinheiro. E quando a gente coloca um imóvel à venda, a gente tá sempre em busca do melhor resultado possível. E ninguém quer sair por aí gastando dinheiro se não for ter um retorno lá na frente, né? E quem é a melhor pessoa pra conversar com você a respeito disso? Sou eu, gente! Converse sempre com o seu corretor de confiança. O corretor é o experto de mercado, ele conhece a região, conhece os imóveis e ele vai saber se vale a pena investir esse dinheiro e se você vai ter retorno lá na frente. Conversando com ele, às vezes você vai perceber que um homestaging basta. Ou seja, pintar uma parede de uma cor bacana, ou talvez colocar umas plantas, investir em novas cadeiras e com pequenos ajustes, gastando muito menos do que se gastaria em uma reforma, o seu imóvel vai estar prontinho pra receber novos clientes. Mas, às vezes, isso não é o suficiente. E pra trazer à tona realmente todo o potencial daquele imóvel, é necessário uma reforma. Mas isso tem que ser pensado. A reforma, ela só vai valer a pena quando o investimento for te trazer um retorno lá na frente. Caso contrário, é melhor não fazer nada. Então, nesses casos, o ideal é fazer boas fotos, colocar esse imóvel no mercado e ir atrás do melhor resultado possível. Gostou das dicas? Fica de olho que logo, logo a gente traz mais, hein? Um grande beijo e até a próxima! Vamos assistir o vídeo?